Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar você também que está participando online conosco. Minha voz hoje está ruim, viu? Acordei cedo, pensei que não conseguiria falar. Estou tomando aqui umas pastilhas aqui para poder... Mas é um privilégio muito grande a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Diz assim a palavra de Deus e percorria Jesus, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, usa muitos títulos para descrever a nossa identidade como cristãos. desde o começo, a expressão discípulos, depois santos, depois filhos de Deus, servos de Deus, mordomos de Deus. Mas Jesus, nesse texto, ele nos dá aqui aquele conceito que, de uma certa forma, ele é global na nossa identidade. O reino de Deus é comparado a uma grande Seara, a uma grande lavoura. E todos nós, que somos convertidos e colocados dentro dessa lavoura, nós somos trabalhadores do reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo vai usar essa expressão aqui, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele usa aqui essa palavra, trabalhadores. Essa mesma palavra que Jesus usa aqui, ele aplica para si mesmo e para a pessoa de Deus. Ele diz, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. essa palavra trabalhador, ela define a nossa identidade como pessoas que somos chamados por Deus, somos enviados por Deus, somos colocados na Seara do Senhor justamente para trabalharmos. Essa palavra trabalhador não é um termo leve, não é um termo de home office. Se você observar bem aí, Jesus o quê? Percorria todas as cidades e aldeias. Ele não ficava em casa. E aqui, eu chamo a sua preciosa atenção, porque essa palavra era muito forte, porque trabalhador aqui, ela é aplicada dentro do contexto agrícola da época de Jesus, que não tinha uma agricultura mecanizada. Era aquela pessoa que trabalhava mesmo, exaustivamente. É aquela pessoa que trabalhava e se dava, se dedicava completamente, exaustivamente, para fazer a obra. Abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 20, por favor. Mateus capítulo 20. Jesus vai contar uma parábola, ele vai usar essa mesma expressão. Ele diz assim, porque o reino dos céus, achou aí? 21, vamos ler juntos? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assaliar trabalhadores para a sua vinha. Então, Deus, ele nos chama, Deus, ele vem ao nosso encontro para nos contratar, para nos colocar como trabalhadores seus, como serviçais seus. Então, eu queria, nesta noite, destacar esse título e colocar aqui três marcas fundamentais de um trabalhador que trabalha na seara do senhor. E aqui, eu quero que você entenda que trabalhador aqui não são os missionários, trabalhadores aqui não são os pastores vocacionados, chamados de uma forma especial, não. Trabalhadores aqui são todos os crentes. trabalhadores aqui é a identidade de alguém que foi transformada, que foi regenerada por Jesus Cristo. Então, eu quero destacar aqui três marcas fundamentais de um trabalhador do reino de Deus. A primeira delas está justamente no versículo 38, lê comigo o versículo 38, o que é que diz aí? rogai ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, veja bem, a seara de Deus, a seara do senhor não é para voluntários, a seara do senhor é para a gente que é mandada, que é enviada. E é muito interessante quando você vai estudar essa expressão que mande trabalhadores significa que é Deus que contrata. Quando você vai estudar a doutrina da vocação, do chamado, você vai observar que nós temos três chamados. O primeiro é aquilo que se chama de vocação eficaz, de chamado eficaz. Isso se dá no momento da nossa conversão. certo? Ninguém entra no reino de Deus, ninguém faz parte da seara do senhor se não for chamado por Deus através da sua graça irresistível. É Deus que chama. Se você observar bem, eu queria que você fosse para Romanos, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Preste atenção que Paulo, ele une aqui o verbo chamado, mas chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo aqui é chamado para ser enviado. A palavra apóstolo é enviado. Ele nos chama e ele nos envia. Ele nos chama e ele nos envia. A ideia que Paulo está colocando aqui é que eu e você somos chamados, somos convertidos e somos enviados por Deus para fazer a obra dele. é muito importante que a gente entenda isso e às vezes eu brinco aqui na igreja que crente que não trabalha dá trabalho. E tem muito crente que ele não entendeu ainda que ele foi chamado por Deus e ele foi enviado. Jesus Cristo diz assim como o Pai me enviou eu também vos envio. então nós somos uma igreja missional nós somos uma igreja enviada somos uma igreja chamada mas ao tempo enviada mandada nós temos autoridade do rei nós temos a missão do rei nós temos a continuidade dar continuidade àquilo que já começou através da obra da eleição a obra da redenção e a obra agora da conversão de pessoas o apóstolo Paulo trata dessa doutrina e eu acho maravilhosa porque às vezes a gente não tem a dimensão e lá em 2 Timóteo capítulo 2 por favor abra sua bíblia lá 2 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 6 Paulo diz assim um lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos pondera o que eu acabo de dizer Timóteo versículo 7 porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos descendente de Davi segundo o meu evangelho pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitou contudo a palavra de Deus não está algemada versículo 10 lê comigo por favor por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória veja que Paulo vai colocar aqui que a doutrina da eleição que essa doutrina que Jesus está colocando aqui que Deus é quem envia quem manda trabalhar é a grande motivação do seu ministério ele diz eu suporto tudo por causa dos eleitos para que eles obtenham a salvação em outras palavras Paulo está dizendo aqui que ninguém poderá obter a salvação ninguém poderá participar do reino de Deus se não for eleito escolhido chamado e enviado para dentro desse reino às vezes a gente você encontra muitos crentes que não sabem porque estão na igreja por que que Deus me converteu qual é o propósito de Deus para a minha vida tem gente que está perdida tem gente que está na igreja e diz mas para que que eu estou aqui por que que eu estou aqui ah eu estou aqui para me alimentar eu estou aqui para adorar eu estou aqui para servir preste atenção quando você vai para esse texto rogai pois ao senhor da seara que mande o que trabalhadores você foi chamado você foi enviado por Deus você foi colocado dentro do reino de Deus para ser um trabalhador amém ele escolheu você segunda marca segunda marca de um trabalhador do reino de Deus é que ele trabalha por isso que o texto começa dizendo no versículo 35 vamos ler juntos e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e preste atenção primeiro e percorria percorrer aqui não é de volvo não é ele percorria a pé ele corria não diz algumas cidades diz o que todas as cidades mas não somente as grandes cidades as cidades maiores mas também todos os povoados e aí você tem o triplo ministério de Jesus o que ele fazia ele ensinava ele pregava e ele o que curava mas eu quero que você entenda aqui é que há da parte de Jesus Cristo aqui um exemplo de trabalhador ele antes de colocar essa questão do verso 36 a 37 ele se coloca como o exemplo maior de trabalhador é muito importante nós entendermos isso eu queria que você fosse lá na CLT estabelecida para Jesus a consolidação das leis da lei da lei trabalhista aqui tiver algum advogado aqui preste atenção evangelho de João capítulo 4 evangelho de João capítulo 4 nós temos Jesus nos dando aqui uma CLT uma consolidação das leis trabalhistas não é isso? veja lá no que ele vai colocar João capítulo 4 versículo 34 qual é a primeira lei que rege um trabalhador do reino de Deus alguém que é chamado por Deus alguém que é mandado por Deus leia comigo versículo 33 34 por favor vamos lá disse-lhe Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que e o que então presta atenção o primeiro princípio que rege um trabalhador do reino é que ele faz a obra de Deus com satisfação quando ele diz assim a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra ele diz esse é o meu prato principal é isso que me satisfaz é isso que me dá prazer então eu estou no reino de Deus eu estou na seara do senhor e a primeira lei que rege a minha vida como trabalhador do reino é que eu tenho que fazer uma coisa mais prazerosa aquilo que me traz o que? Satisfação amém? não sei se você se lembra disso mas a bíblia fala maldito o homem que faz a obra de Deus o que? relaxadamente nós temos que trabalhar pro senhor com prazer com alegria com satisfação segundo a lei que rege segundo o princípio da lei trabalhista aqui do reino está no versículo 35 o que é que diz aí? não dizeis vós que ainda há quatro meses até a seiva eu porém o que vos? erguei os olhos e vejo os campos pois abranquejam para a seiva satisfação é a primeira lei a segunda lei é visão da urgência ele diz no calendário de vocês ainda há quatro meses até a seiva eu porém vos digo o que? erguei os olhos e vede que os campos já branquejam quem é da roça que sabe que quando a colheita está madura ela tem que ser colhida com urgência porque senão ela se perde em outras palavras o que Jesus está colocando aqui ele está dizendo vamos trabalhar com urgência para nós colhermos o maior número possível tem que haver da minha parte da sua parte essa preocupação com as pessoas que estão perdidas com as pessoas que estão indo para o inferno com as pessoas que estão aí aflitas e necessitadas terceira lei terceira lei se você observar no versículo 36 diz o ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna e dessarte se alegam tanto o semeador como o que? o ceifeiro a terceira lei que rege CLT do reino de Deus para o trabalhador do reino é a cooperação cooperação tem o semeador e tem o que? o ceifeiro Paulo diz tem aquele que planta e aquele que rega mas todos nós somos um e aqui meus amados irmãos o diabo colocou na igreja não o princípio da cooperação mas o princípio da competição e aí nós ficamos competindo para ver quem é que vai quem é que é melhor quem é que é tem a doutrina melhor quem é que tem a liturgia melhor e a gente fica discutindo isso competindo entre a gente e aqui Jesus está dizendo que nós temos que trabalhar olhando um para o outro como aquele que semeia como aquele que ceifa como aquele que colhe a gente tem procurado eu fico imaginando porque se nós nos uníssemos como igreja e aí eu diria batistas presbiterianos assembleianos se a gente derrubasse esses muros institucionais eclesiásticos e a gente entendesse que o nosso foco é ganhar o maior número possível de pessoas para Jesus não é importante a placa da minha igreja não é importante se eu fiz aquele trabalho mas o importante é que aquelas pessoas foram salvas eu não estou preocupado se vai para a Assembleia de Deus se vai para a Batista mas a quarta lei que rege o trabalhador do reino é a recompensa o ceifeiro recebe desde já o que? a recompensa e entesoura o seu fruto para o que? a vida eterna irmãos prestem atenção porque tudo que a gente fizer aqui na terra para Deus nós estamos o que? entesourando no céu Jesus chega a dizer que até que um copo d'água que você der para um servo dele em missão você vai ser recompensado Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15 que o nosso trabalho não é vão no Senhor então as nossas recompensas elas não são recompensas efêmeras terrenas as nossas recompensas são celestiais por isso que não adianta você criar um sindicato aqui na terra tá certo? sindicato dos obreiros de Deus para reivindicar os seus direitos lá no céu não tem ouvidoria não mas voltando para o texto qual é? a primeira marca de um trabalhador do reino qual é? chamado segunda marca do trabalhador do reino é que ele trabalha você não foi chamado para ficar sentado você não foi ficar chamado você não foi chamado para assistir você foi chamado para trabalhar terceiro princípio que a gente encontra no texto é o aspecto motivacional do trabalhador lê comigo o versículo 36 por favor lê comigo o que que diz vendo eles as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor irmãos ele viu olha a regência dos verbos ele viu e ele o que? sentiu compadeceu-se por que que ele viu? porque ele saiu ele percorreu Jesus não ficou no escritório Jesus não ficou no seu gabinete pastoral de messias não ele sai mas o que é bonito aqui no texto é esse verbo compadeceu-se delas esse verbo compadeceu-se é um verbo muito forte porque essa compaixão aqui esse compadeceu-se dela olhando para as pessoas da perspectiva de Jesus de Deus e vendo-as como pessoas que estavam aflitas exaustas como ovelhas que não tem o que? pastor grifei essas três palavras são muito fortes no grego aflitas aflitas aqui significa que as pessoas estão estouradas que as pessoas estão de uma certa forma angustiadas por isso que ele diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos pessoas estão achatadas oprimidas opressas carregando um peso que não consegue ele diz exaustas e a palavra exausta que é de exaustor mesmo que a gente usa de exaustão é que elas estão tão exauridas sem esperança sem alegria elas estão secas mas elas estão como ovelhas que não tem o que? pastor ovelhas que não tem pastor você sabe que o pastor ou que a ovelha não sobrevive sem o pastor a ovelha depende do pastor para tudo para comer para se guiar para se movimentar não existe a possibilidade de uma ovelha sobreviver sem a figura do pastor por isso que Davi diz o senhor é o meu pastor e nada me faltará porque tudo que eu preciso para viver como ovelha vem do pastor essa palavra compaixão é uma palavra muito bonita veja lá Mateus capítulo 14 versículo 14 Mateus 14 versículo 14 na primeira multiplicação de pães e peixes diz lá no versículo 14 desembarcando novamente o que é que diz? viu Jesus uma grande multidão se ele viu ele o que? sentiu o que que ele sentiu? compadeceu-se dela e curou o que? os seus enfermos veja no capítulo 15 versículo 32 no versículo 32 chamou e chamando Jesus os seus discípulos disse tenho compaixão dessa gente porque há três dias que permanece comigo e não tenho que e não quero despedi-la em Jesus para que não o que? desfaleça pelo caminho veja Mateus capítulo 20 versículo 34 Mateus capítulo 20 versículo 34 a cura de dois cegos de Jericó diz no versículo 34 o que é que diz? condoído Jesus Jesus tocou-lhes os olhos imediatamente recuperaram a vista e o foram o que? o que é que significa a palavra condoído? significa que ele sentiu a dor do outro a necessidade do outro Marcos capítulo 1 versos 40 e 41 o que é que diz lá? Marcos capítulo 1 vamos ler juntos Marcos 1 40 e 41 o que é que diz? aproximou-se dele um neproso rogando-lhe de joelhos se quiseres pode purificar Jesus profundamente o que? compadecido estendeu a mão tocou e diz quero fica limpo então preste atenção irmãos a grande motivação do trabalhador do reino de Deus é sentir pelas pessoas o que Jesus Cristo sente é compadecer-se das pessoas porque as pessoas sem Jesus elas estão o que? aflitas exaustas como ovelha que não tem pastor enquanto você não sentir pelas pessoas aquilo que Jesus Cristo sente você não sai do banco um trabalhador do reino de Deus ele tem como motivação a compaixão é olhar para as pessoas da perspectiva de Deus e vê-las como pessoas aflitas que precisam de salvação eu quero concluir recapitulando quais são as três marcas de um trabalhador do reino de Deus primeiro chamado e enviado segundo trabalho trabalho não precisa desenhar para você se ele chama trabalhadores trabalhadores significa alguém que trabalha então você tem que trabalhar meu irmão terceira marca compaixão a compaixão é a motivação a motivação irmãos eu fico impactado como Jesus ele ele age na vida das pessoas se você me perguntar pastor Ival o que ele motiva no ministério qual é a sua motivação ministerial eu digo é ver gente sendo transformada pelo poder de Jesus você está entendendo o cara chega aqui arrebentado e Deus transforma o cara chega aqui encapetado endemoniado e sai liberto então uma grande alegria nossa grande prazer da obra de Deus é ver o que Deus faz na vida das pessoas por isso que Jesus diz o espírito do senhor está sobre mim e me enviou pra pregar e me enviou pra libertar e me enviou pra curar me enviou pra consolar e ele lê isso no início do seu ministério porque ele veio pra mudar pessoas pra transformar pessoas de situações ruins pra situações melhores é do pecado pra salvação é da perdição pra santificação e nós irmãos nós somos esses instrumentos Deus não mandou anjo Deus escalou anjo e envia anjo pra cuidar da gente pra proteger a gente mas a obra do reino de Deus ela é construída por Deus através de mãos o que? humanas você tem sido um trabalhador do reino? hein? você tem compreendido a profundidade e a grandeza do privilégio que Deus está nos dando porque Deus ele não é servido por mãos humanas ele se serve de mãos humanas do reino do reino ele não é servido de mãos humanas e o que Deus o reino o reino de mãos humanas e o reino Obrigado.